O que é a vida? O que é a vida? Já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei Nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Um motivo eu já nem sei Nem que seja só pra estar Ao seu lado Só pra ler No seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor A noite eu me deito Então escuto a mensagem no ar Tambores rufando Eu já não tenho nada Nada pra te dar A não ser A vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei Nem que seja só pra estar Ao seu lado Só pra ler No teu rosto Uma mensagem de amor Oh, uma mensagem de amor Oh, uma mensagem de amor O que é a vida? Não tem mais O que é a vida? Então é a vida? Não tem mais E não tem mais O que é a vida? E não tem mais O que é a vida? E não tem mais O que é a vida? Eu já nem sei Uma mensagem de amor Deus me importará Deus me importará